Hoje nós tiramos para estarmos em frente a todas as receitas do estado do Paraná Objetivando a não entrada desses trabalhadores na receita É um dia de manifestação contra a corrupção que se instalou no estado do Paraná Via receita institucionalizada pela nomeação de algumas pessoas pelo governo do estado do Paraná E nós estamos aqui desde a parte da manhã nesse movimento Nós não vemos perspectiva de suspender essa greve nos próximos dias Porque o governo está intransigente na negociação com os trabalhadores em educação E com os demais servidores do estado do Paraná Então nós estamos aqui nesse momento, nessa grande manifestação A semana que vem, segunda e terça-feira, nós também vamos fazer manifestação Daí em frente aos núcleos de educação de todo o estado do Paraná Objetivando a não entrada dos trabalhadores, da chefe do núcleo, dos trabalhadores naquele local E também temos uma visita ao GAEP Em apoio às investigações que os promotores e delegados do GAEP têm feito Contra a corrupção instalada de forma generalizada no estado do Paraná